E aí galera do canal, aproveitando aqui o questionamento aqui em Curitiba Fazer um vídeo aqui de como que tem os modos de farol do Nils Vou aproveitar o reflexo do carro ali ó Primeira posição aqui ó, tá no zero, desligado Desligado entre aspas né, porque ele vai funcionar o DRL Full time, se você deixar no zero vai ficar só no DRL ali, aquele bem forte Você pode andar na rodovia aqui, não sei que seja a noite né, a noite tem que ser o farol baixo Aí tá, você pega no zerinho aqui, muda pro alto Ele vai continuar com o DRL enquanto estiver claro Tá vendo, não mudou nada ali no reflexo Aí se ele escurecer, que o sensor fica aqui no retrovisor, pro lado de fora Ele vai acender o farol baixo Tá certo Aí a luz alta você tem que aumentar Próxima posição é a meia luz Vou mudar a chavinha da meia luz ali ó Vou até dar o zoom Não vai mudar nada, tá vendo Foi pra meia luz Continua o DRL forte, ligado Só que tem um porém Se você gosta de usar o farol de neblina pra ficar o estilo Olha o que acontece Vou puxar o... aqui ó Vou puxar aqui ó Ligou Tá vendo? Vou aproximar ali ó Viu? Ele na meia luz é o DRL forte Mas se eu puxar a meia luz com neblina Ele fica fraco, o DRL acende a neblina Se você andar assim na rodovia Você toma multa Porque neblina não vale como DRL Então se você gosta do estilo ali do farol de neblina Não ande Não na rodovia pelo menos E outra posição aqui É o farol baixo O DRL fica fraquinho e acende o farol baixo Tá certo? Mas assim, de dia você pode andar só no zero aqui ó DRL forte ali ó Agora que ele parou ali Eu vou aproveitar o reflexo Tá vendo? Aqui ó Tá no zero Automático Como tá claro não mudou Meia luz como Só tá meia luz sem a neblina não mudou Vou puxar a neblina aqui ó Aí ó Ficou fraco e acendeu a neblina Certo? Então é isso aí Fica a dica aí se vocês gostam de Andar com a neblina acesa Não andem na rodovia A não ser que você ligue o farol baixo né E a neblina aqui ó Tá vendo? Mas eu acho mais bonito O DRL ligado Ainda mais quando dá seta Quando fica piscando aquele laranjão Certo? Se foi útil esse vídeo aí Curte e se inscreve no canal Beleza? Falou! Tchau! 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 Tchau!